Olá, boa noite. Um mundo mais solidário. Hoje o Panorama faz um apelo para a participação de todos em torno deste ato singelo, mas cheio de significado. O exemplo da campanha do agasalho, que todo ano ajuda a aquecer o nosso inverno. O espaço de embelezamento que resgata a autoestima de quem está em busca de um emprego. O trabalho dos sapateiros do bem, que utilizam material descartável para ajudar a comunidade. A gincana cultural que estimula o amor ao próximo entre alunos de uma escola de Porto Alegre. Veja também, parceria entre poder público e empresários viabiliza sistema de videomonitoramento nas ruas de Erechim. E ainda, especialistas internacionais discutem na capital os avanços na área do direito do consumidor. O frio voltou com força ao estado esta semana e quando a temperatura cai, a solidariedade aumenta. Mas hoje nós queremos lembrar que pequenas atitudes de compaixão e amor ao próximo são necessárias o ano inteiro. Sempre tem alguém precisando de um pouco de comida, roupa, atenção e carinho. E como é inverno, vale mostrar, começar mostrando o exemplo que nós gaúchos sempre damos nessa época do ano. Aqui na capital, a campanha do agasalho já recebeu a doação de 160 mil peças de roupas e calçados. E 100 mil delas já estão aquecendo aqueles que mais precisam. Sarita veio até o Instituto Espírita Dias da Cruz para entregar uma sacola de doações. Agora com esse inverno muito rigoroso, está muito triste de ver as pessoas sem nada, né? Então sempre que a gente tem, a gente traz para cá. A instituição tem mais de 100 anos dedicados à assistência social e trabalha em parceria com a Prefeitura. É responsável pela Escola de Educação Infantil Casa dos Pequeninos, que atende mais de 100 crianças. Também tem um albergue, que há 86 anos acolhe homens e mulheres em situação de rua. Nesta sala, voluntários trabalham na seleção das roupas, que são muitas e chegam a todo instante. A gente supra as necessidades do nosso albergue, primeiramente, e da nossa Escola de Educação Infantil, para as crianças também. E a parte disso ainda sobra para a gente passar para outras entidades. As doações provém de pessoas que já conhecem o trabalho realizado ali e também da campanha do agasalho. O Dias da Cruz é uma das instituições cadastradas para receber as peças. A ação conta com a ajuda do aplicativo Eu Faço Poa, que, entre outras funcionalidades, indica o quanto já foi doado e aponta os locais de coleta. Instituições não conveniadas à Fundação de Assistência Social, a FASC, podem participar e se cadastrar via aplicativo, tanto para receber quanto para coletar doações. Nós achamos que isso movimenta mais as pessoas e faz com que elas participem de forma ativamente e não sempre esperando que o poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, resolva as situações. Nós temos que entender que a responsabilidade social é de todos. Na próxima sexta e no sábado, será realizado em frente à Praça da Incol o pedágio solidário. A atividade faz parte da campanha do agasalho e tem o objetivo de arrecadar, especialmente, alimentos não perecíveis. E para conversar com a gente sobre a importância da solidariedade, nós estamos recebendo a coordenadora do Fortalecimento da Teia Social da ONG Parceiros Voluntários, Maria Inês Lara, e com o coordenador médico de pesquisa do Instituto do Câncer Infantil, Alejandro Arancibia. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite, obrigada pelo convite. Imagina, vocês de casa, se quiserem participar com a gente, basta mandar seus comentários pelas nossas redes sociais, nos contatos que estão aparecendo aí na sua tela. Bom, conversando um pouco sobre o trabalho de cada um de vocês, a Parceiros Voluntários faz um elo entre o voluntário e as instituições, os projetos. Como é que funciona? A Parceiros Voluntários já está há 20 anos aproximando pessoas e demandas sociais. Nosso propósito é viver numa sociedade sustentável, tendo pessoas éticas e participativas. Então, para nós é uma prática estimular que mobilizar pessoas para atender as causas sociais. Então, a gente tem dois programas, um é o Fortalecimento da Teia e outro, o Valores da Educação. Sim, que a gente vai conversar mais aqui durante o programa. Doutor Alejandro, e o Instituto do Câncer Infantil é referência, né? Como é que é o trabalho de vocês e como é que está sendo nessa época aí de tempos difíceis? Pois é. A gente está com uma sede nova que a gente inaugurou agora em setembro no Instituto. E graças a essa sede a gente teve a possibilidade de ampliar o atendimento e também ampliar a oportunidade de que outros voluntários participem no trabalho lá no Instituto, que é tão importante. Então, a gente hoje tem voluntários atuando no Instituto em todas as áreas, né? Então, a gente tem voluntários que querem estar em contato direto com o paciente, que querem fazer atividades de recriação, até voluntários que preferem ficar um pouco mais longe e fazem alguns tipos de trabalhos administrativos. Mas, realmente, a grande máquina que o Instituto tem é o voluntariado. E hoje a gente conta com 550 voluntários trabalhando, às vezes trabalhando vários dias na semana, às vezes trabalhando para os eventos que a gente tem para arrecadação de dinheiro ou por algumas outras, ou através das próprias doações. Tem várias maneiras de ajudar. Várias maneiras de ajudar, sempre tem. Marina, quais são os números aí da parceira dos voluntários? Olha, nesses 20 anos nós já mobilizamos mais de 400 mil voluntários. De organizações da sociedade civil, nós temos cadastradas conosco, que recebem voluntários em torno de 2.300 e estamos presentes em 23 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, é um trabalho de formiguinha que vai trabalhando, na verdade, com o olhar para a cultura do voluntariado, para a cultura da solidariedade, né? Então, já tem uma história bem bacana aí para contar. Mobilização grande aí de pessoas. Uma mobilização bem significativa. Bom, e a gente está vivendo tempos de crise em todas as áreas da sociedade. Como é que acontece com a solidariedade nessa época, assim, nesses tempos difíceis? As pessoas se tocam mais ou acabam retraindo um pouco? Isso é realmente importante de notar, né? A gente está com momentos difíceis, momentos econômicos difíceis também, mas as pessoas sempre se doam, sempre doam o seu tempo, o seu dinheiro, quando elas podem. Por sorte, a gente tem uns voluntários fiéis, tanto na doação quanto no trabalho no Instituto. A gente conta aproximadamente com 8 mil doadores que a gente tem através da central de doações do Instituto, que eles são fiéis há vários anos que estão conosco. Então, as doações, claro que caem com essa situação econômica. Mas sempre aparece alguma outra maneira de ajudar no Instituto quando não pode ser através da parte do dinheiro. E qualquer ajuda é sempre bem-vinda. Se adapta também, né? Se adapta também. E quais são as áreas que tu percebe, Marines, tu que trabalha aí nesse elo, né? Fazendo essa ligação entre o voluntário e os projetos. Quais são os projetos, quais são as áreas que são mais carentes, que precisam mais? Olha, eu acho que a gente não pode estabelecer, assim, um número, porque nós temos muitas causas, né? Nós temos instituições que trabalham com idosos, nós temos instituições que trabalham com pessoas com deficiência, nós temos pessoas que trabalham com crianças e existem necessidades para todas essas organizações. Então, a gente tem um universo bem significativo de causas e que, certamente, as pessoas se despertam para atender e para contribuir e acabam se fidelizando à causa, né? Entendem que colaboram com a transformação social. O Instituto trabalha com pesquisas, né? Que a gente sabe que é algo que demanda dinheiro, é algo caro de se fazer. Como é que está o processo nesse momento? Pois é. A gente trabalha com diferentes programas de incentivos, por exemplo, através de pessoa física ou de pessoa jurídica, ou através de programas nacionais, por exemplo, de atenção oncológica, onde se escrevem diferentes projetos para captação. A gente tem um laboratório novo que está por ser inaugurado no segundo andar, que aproveito e convido para que venha visitar. Qualquer pessoa que quiser visitar o Instituto, fica à vontade, fica na rua São Manuel 850. E a gente tem um segundo andar dedicado exclusivamente para pesquisa. Tem uma parte de pesquisa básica, tem uma parte de pesquisa epidemiológica, para conhecer um pouco mais, digamos, o que está acontecendo com nossas crianças com câncer infantil. Temos pesquisa clínica através de protocolos de tratamento. E a gente tem bioinformática, que é um novo show do Instituto, que é colocar a tecnologia ao serviço da medicina. E tudo isso demanda muito dinheiro. Então, a gente precisa arrecadar bastante ainda para poder terminar o laboratório que a gente está montando. Ok, então. Vocês continuam aqui com a gente, né? Continuamos. Porque no próximo bloco, nós vamos ver como a solidariedade está sendo estimulada nas novas gerações. Mas agora nós vamos conhecer uma iniciativa de uma profissional da beleza, que percebeu que dando um toque no visual de mulheres que estão em busca de emprego, estaria ajudando a recuperar não só uma nova colocação no mercado de trabalho, mas a confiança e a autoestima. O desemprego e a falta de perspectivas deixaram a autoestima desta auxiliar de serviços gerais no chão. Foi preciso a intervenção de uma cabeleireira para ela recuperar a confiança e voltar a procurar emprego de cabeça erguida. O que mudou? Que eu me descobri. Eu me descobri mulher, eu me descobri bonita, eu me acho bonita. Então, assim, eu não permito me acordar de manhã, não lavar o rosto, não passar um batom. Tipo assim, de me cuidar mais, de ter mais confiança, de sair para a rua, procurar um emprego. E isso mudou, isso mudou. Hoje eu tenho coragem, porque quando eu vim aqui eu não tinha coragem. Eu me sentia completamente desanimada, completamente sem futuro, né, na verdade. Eu não tinha coragem de sair para a rua para fazer nada. Andréia é uma das mais de 8.500 mulheres atendidas de graça pelo projeto Embelezamento Popular. A iniciativa começou pequena, cerca de 10 anos, quando esta cabeleireira resolveu dar um up na autoestima de amigas que estavam desempregadas e que não conseguiriam pagar pelo serviço. Deu tão certo que hoje uma parceria com o Cine de Porto Alegre encaminha por semana até seis mulheres para o salão de beleza. A ideia é que elas se apresentem mais confiantes na entrevista. As pessoas já chegam aqui com autoestima baixa, já chegam aqui achando que aquela vaga existe, mas de repente está muito longe delas conseguirem, até porque aparentemente elas não estão com a mesma qualidade de competir, né, com as outras pessoas que estão na fila fazendo a mesma intenção dela, né. Muito mais confiante do que antes, Andréia, que esteve no salão pela primeira vez há cinco meses, já conseguiu trabalhos como diarista. Mas agora quer mais. Ela quer a tão sonhada carteira de trabalho. Por isso, vai passar por uma nova transformação, cheia de expectativas e de um resultado que faz toda a diferença. E eu acredito que daqui pra frente a tendência é melhorar cada vez mais, porque eu acho que quanto aumenta a minha autoconfiança, mais eu tenho, me sinto capaz de fazer outras coisas e de repente tentar até mesmo outras vagas, não só de auxiliar de serviços gerais, não só de faxineira, né, que eu tenho capacidade pra outras coisas, né. Um retorno que faz o esforço valer a pena. Elas chegam no salão, a gente mostra pra elas como elas eram e como elas podem ficar, né, eu acho que isso é importante, é a conversa, a palavra que a gente tem pra dar. Controladores de velocidade voltam a funcionar nas rodovias federais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Veja esta e outras notícias no resumo desta quarta-feira. Após 11 dias inoperantes, os pardais das estradas federais gaúchas e catarinenses voltaram a flagrar infrações de trânsito. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, os equipamentos foram desligados após o término do contrato emergencial com a empresa responsável pelo serviço. Agora, o vínculo foi renovado por mais seis meses, período em que o DENIT pretende concluir uma licitação para definir quem cuidará da fiscalização no futuro. Nomeados hoje, 522 policiais militares que vão reforçar a segurança pública no Rio Grande do Sul. Desse total, 101 devem integrar o corpo de bombeiros e os demais vão fazer o policiamento ostensivo nas ruas. Estas são as primeiras nomeações das mais de mil prometidas pelo governo gaúcho para os próximos dias. Todos os novos policiais devem concluir o curso de formação da Brigada Militar ainda esta semana. Cine de Porto Alegre oferece mais de 100 vagas para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. Quase metade delas é para balconista de lanchonete. As oportunidades de trabalho vão ser oferecidas amanhã durante a segunda edição do Dia D, organizado pelo CINE. Interessados devem se dirigir até a sede da instituição que fica nas avenidas Mauá e Sepúlveda, no centro da capital. É preciso levar carteira de trabalho e comprovante de residência atualizado. Hoje foi o dia mais frio dos últimos quatro anos em várias cidades aqui do estado. Em pelo menos 17 delas, os termômetros voltaram a marcar temperaturas negativas. Serafina Corrêa, na Serra, foi o município que registrou a mínima mais baixa, 4 graus e 5 décimos abaixo de zero. Mas mesmo com todo esse frio, muita gente não abre mão de fazer uma atividade física e ao ar livre, duvida? Pois quem mostra pra gente é a repórter Dalva Bavaresco que fala ao vivo direto do Centro Estadual de Treinamento Esportivo, aqui na capital. Boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. Pois é, muita gente não abre mão de fazer o seu exercício físico, mesmo nos dias de inverno mais rigoroso. Não está se preocupando muito com o frio, não. Aqui no Sete, por exemplo, dá uma olhada agora. Apesar de já ser bastante tarde, né? Já está perto do horário de fechamento da pista que fecha mais ou menos dentro de uma hora e meia. Muita gente ainda continua fazendo o seu exercício, vem aqui caminhar, fazer a sua corrida. Pra quem quer se inspirar nesse exemplo, a gente vai dar algumas dicas agora, porque eu estou aqui acompanhada de um educador físico, o Juliano Maciel, que treina também muita gente, muitos grupos de corrida, e vai nos explicar então como é que faz pra encarar o frio desses dias de inverno. Boa noite, Juliano. Boa noite. Realmente no inverno, né, o frio, ele tende a gente a atrapalhar um pouquinho, né, as atividades na rua, mas a pessoa estando bem agasalhada, estando, né, com a roupa adequada, colocando uma touca, uma luva, né, porque a gente perde muito calor pelas extremidades, isso aí acaba facilitando e deixando a gente realizar as nossas atividades sem problema. Agora, é preciso bastante determinação pra não ficar em casa, não se render à preguiça, né? E os grupos de corrida têm sido uma ótima forma de incentivar essa participação, a realização de atividade física. Como é que funcionam esses grupos? É, então, a gente trabalha numa assessoria esportiva, num grupo de corrida, e o fato da pessoa ter uma planilha de treino individualizada, de ter um professor responsável pela realização desse treino, até os próprios colegas, né, acabam incentivando esse pessoal a se manter, né, na atividade. Aquela cobrança. É, exatamente, não deixar o Projeto Verão só lá pra novembro, né, então o Projeto Verão tem que começar agora. E aí tem um custo, acontece em vários lugares da cidade, como é que é? Isso, a gente trabalha nos parques e praças, Redenção, em Col, aqui no Sete, e tem um custo mensal, né, porque tem uma planilha individualizada de treinamento, tem todo o cuidado, né, todo o acompanhamento personalizado e individualizado. Fica em torno de um custo mais ou menos de uma academia, você me falava. Isso, em torno desse valor mesmo. E é importante ter esse acompanhamento, tem toda uma orientação, né, alguns cuidados prévios que vocês prestam atenção também. Exatamente, até a questão do aquecimento, né, é muito importante pra realização da atividade física no inverno, e o professor é a pessoa responsável por, né, determinar o que cada um deve fazer, até pra evitar a lesão, né, que é o temor, né, o terrível coisa pra qualquer corredor é a lesão. E pra encerrar, qual é a dica que você dá, então, pra quem quer começar uma atividade física, mas ainda tá com preguiça, tá com medo do inverno? É procurar uma assessoria, procurar uma equipe, né, ter uma colega, de repente convidar um amigo pra fazer atividade física junto, amanhã é o dia do amigo, então é o dia certo pra isso. E aí, é vir aqui, pra cá, gostar e dar sequência na atividade. Tá certo, Juliano, muito obrigada. A gente volta ainda pra conversar com algumas pessoas que estão aqui fazendo seu exercício físico no SETE, pra entender como é que elas conseguem se manter, assim, saudáveis e manter a motivação, apesar do frio do inverno. Fernanda, até daqui a pouco. Até já. E nós estamos aguardando a sua mensagem para participar do Panorama com a gente. Solidariedade ao tema do dia. Se tiver alguma pergunta ou comentário, basta enviar pra um dos nossos contatos que estão aparecendo aí na sua tela. E ainda hoje, veja como uma brincadeira pode estimular o amor ao próximo. E o sistema de vídeo monitoramento de Erechim, que só foi possível com a parceria entre empresários e poder público. É daqui a pouco. Estamos de volta pra mostrar pra você que uma brincadeira que vai muito além da diversão e do conhecimento. Na gincana cultural do Colégio Santa Inês de Porto Alegre, também há espaço para a solidariedade e para o amor ao próximo. Personagens pouco comuns foram vistos pelo pátio da escola durante todo o dia. Por que que tu tá vestido esse jeito? É pra gincana. Mas qual é o teu personagem? Ah, é um zumbi. A gente tá na gincana, daí tem as danças, daí entre as danças tem as séries. Daí a minha série é Dr. Hulk, tem alienígenas, zumbis. Como é que é participar da gincana? É demais. Todo ano tem e faz parte da história e a gente precisa deixar a nossa história aqui também. No auditório, a competição de danças movimentou as turmas a partir do nono ano. Cada uma precisava apresentar uma coreografia baseada em uma das séries de TV que costuma assistir. Por isso, apareceram os pacientes do Dr. House e os colegiais do seriado Glee. Mas a gincana não é só diversão. Uma parte importante da pontuação que define o vencedor tem a ver com solidariedade. Uma das tarefas obrigatórias é a doação de sangue. Como na turma do Fábio a maioria tem menos de 16 anos, eles precisaram encontrar doadores. A gente foi atrás das pessoas que pudessem, principalmente os pais dos alunos. E os pais prontamente toparam e a gente conseguiu cumprir essa tarefa. Como é que foi? Tu queria doar? Se tu pudesse, tu doaria? Eu doaria porque eu acho que é muito importante poder ajudar o próximo, né? A turma da Gabriela arrecadou alimentos e roupas. Mas ela foi além. Doou 25 centímetros do próprio cabelo para o Hospital da Criança Santo Antônio. Eu me senti muito feliz de poder ter ajudado alguém e poder fazer a minha parte. O cabelo está fazendo muita falta? Ah, eu estou me ajustando ainda, mas muita gente disse que ficou melhor assim. Então, eu estou feliz. E valeu a pena ter doado? Valeu a pena, bastante. E assim, a solidariedade vira parte importante não só da gincana, mas da formação dos alunos. normalmente que a gente eles vão com aquele espírito mais de competitividade, mas depois quando eles percebem que fazem o bem em alguém e veem isso, aí o olho brilha, né? Ou seja, vem aquele retorno bem bacana, assim, ó, eu fiz uma prática para ajudar alguém, eu pratiquei um apoio a alguém. Isso é mais do que a gincana, é mais do que a competição. Isso é uma transformação interna que a gente espera que eles depois levem para a sociedade. Seguimos aqui no estúdio recebendo a coordenadora do fortalecimento da teia social da ONG parceiros voluntários Maria Inês Lara e o coordenador médico de pesquisa do Instituto do Câncer Infantil Alejandro Arancíbia. Bom, os jovens, né? Como é que é o engajamento deles aí quando o tema é solidariedade? Realmente é impressionante o que eles conseguem fazer e como conseguem mobilizar. A gente estava conversando um pouco antes, né? A gente tem, para ser voluntário legalmente tem que ter acima de 14 anos de idade, né? Mas tem muitas ações que são realizadas nas escolas. É um grande parceiro do Instituto, o Colégio Anchieta, por exemplo, tem várias ações que os alunos costumam fazer tanto para os pacientes como, por exemplo, no momento da corrida pela vida, várias escolas participam vendendo a camiseta nos dias do Mac Dia Feliz, a mesma coisa, vendendo os tickets para um lanche. Então, eles se engajam e fazem várias gincanas como esse. Inclusive, teve uma oportunidade que teve umas alunas do Colégio Pan-Americano que estavam, foram lá no Instituto a fazer uma entrevista como se elas fossem repórter para elas poderem depois personalizar no Instituto e eu fiquei realmente impressionado com as gurias 10 anos de idade o nível de perguntas que elas estavam fazendo e como que elas entendem a causa e como que elas ficam engajadas com isso. Realmente, é muito interessante. Ah, que legal. Marines, e lá, na Parceiros Voluntários, o que eles mais procuram? A Parceiros Voluntários tem um programa que se chama Valores na Educação e uma ação Tribos nas Trilhas da Cidadania que já envolveu nos anos, desde 2004 para cá, mais de 130 mil jovens. porque solidariedade transversaliza todo o conteúdo da escola e quando tu está formando uma pessoa, está trabalhando com ela na educação, o exercício da cidadania tem que estar presente. E aí, a nossa ação Tribos possibilita isto, que o jovem forme uma tribo, que ele possa exercer essa cidadania fazendo diversas ações e que depois ele possa compartilhar. Então, a gente tem uma história e o engajamento dos jovens realmente, ele é bastante forte. eles se divertem aprendendo a cuidar de si e a cuidar do outro. Então, a solidariedade... é importante para eles a tribo, e uma tribo que faça o bem não tem nada melhor para eles, para uma identificação. E as redes sociais, que tem tudo a ver com eles, não só com eles, mas especialmente com eles. A gente viu ali, por exemplo, essa campanha da doação de cabelo, bombou nas redes sociais e teve muita gente aí aderiu. Como é que vocês usam as redes sociais também para essa questão do voluntariado? No Instituto tem várias, várias maneiras. Então, tem as redes sociais próprias dos voluntários, onde se usa mais para meios de comunicação. Depois, as redes sociais onde se divulgam os diferentes eventos do Instituto. O maior, é o Facebook, o seu Twitter também, Instagram. Mas, basicamente, pelo Facebook é onde se se faz a divulgação e, às vezes, é onde se arma nos grupos. estamos precisando um voluntário em tal lugar que se habilita. Imediatamente, aparece uma lista enorme de pessoas que se habilitam para uma ou outra coisa. Com certeza. Há parceiros também, utilizam as redes, compartilham histórias através das redes, divulgam informações através das redes e têm uma adesão. As pessoas gostam de contar suas histórias, elas gostam de compartilhar aquilo que estão fazendo e gostam de mostrar realmente o efeito que têm nas suas vidas e na vida dos outros. Então, temos também bastante participação nesse sentido. E nesses anos que vocês estão trabalhando com o voluntariado, como é que vocês avaliam o impacto dele na sociedade como um todo? Bom, o impacto sempre é positivo. Ou seja, não tem como... Às vezes é difícil até calcular. Exatamente. Não tem como a solidariedade como um todo feita em qualquer um desde o ponto mais baixo até o grãozinho de arena maior é importante para a sociedade e muda, muda a pessoa. O que a pessoa principalmente estava te escutando, o importante é que o voluntário esteja lá pelo outro. Sim. Quando o voluntário está lá pelo outro, o resto acontece naturalmente e essa é a maior mudança que a gente tem na sociedade. E quando a pessoa está pelo outro, todos nós, fazendo o trabalho que a gente está e quando está pelo outro, o resto flui. Assim, nós nos aproximamos de algo por um desejo de transformar, um desejo de olhar para aquilo que nos incomoda e fazer diferente. Quando a gente se aproxima disto e vai voluntariar, então que essa solidariedade se torna a ação, a gente descobre que a gente também está se transformando. então nós aprendemos a protagonizar e a saber que a gente também pode fazer a mudança que queremos para o mundo e essencialmente a gente descobre que tem um poder, que tem um poder dentro de nós e que esse poder, sim, ele pode ajudar a transformar aquilo que nós vemos e não estamos concordando. Então, acho que o voluntariado ele tem um valor inestimável, que está para além do valor econômico, mas que tem de transformação. da sociedade. Foi assim quando vocês começaram? Quer dizer, o que levou vocês a começar a voluntariada? A parceira dos voluntários ela tem uma convocação muito forte, quando a gente olha para a sociedade e entende que existem diversas causas que podem mobilizar as pessoas, acabam te engajando, é meio que uma pílula que tu consome e que tu acaba tendo a alegria de ter o propósito da tua vida ligado a um propósito maior. tu colocar no teu projeto de vida o projeto de vida do outro tem um resultado fantástico, né? A história do voluntariado no Instituto é praticamente tem uns 25 anos do Instituto, né? Porque ele, o Instituto foi criado 25 anos atrás na época pelo Dr. Brunetto e o Lauro Quadros, o repórter, e foi com aquele intuito de construir uma unidade de oncologia pediátrica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e desde lá teve que começar o voluntário para fazer campanha para poder arrecadar dinheiro e desde lá que ele está se doando. Tem voluntários de uma festa muito bonita que o Instituto faz no final do ano onde ele homenageou os voluntários. É o maior prazer entregar os broches de 25 anos de idade porque eles estão lá desde o início, né? Sim, sim. É muito bonito isso. E as pessoas contam com orgulho essa história, né? Contam e elas levam todo esse monte de broches com o maior... É um troféu mesmo. Exatamente. Bem merecido. Ok. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Fica o convite. Então, o pessoal de casa pode procurar nas redes sociais, né? Tanto a parceiros voluntários como o Instituto do Câncer Infantil. Certamente vão encontrar ali os contatos caso queiram aí participar, né? Ok. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Boa noite. E ainda no nosso tema do dia, a solidariedade, a gente te convida a conhecer dois projetos sociais que trabalham em conjunto para ajudar pessoas que necessitam qualificação e aperfeiçoamento profissional. Com a atuação em Novo Hamburgo, os dois projetos usam materiais descartados para ensinar e ajudar a comunidade. Esta é a fábrica da cidadania, para onde vêm as doações da Campanha do Agasalho de Novo Hamburgo. A ação já arrecadou 22 mil peças. Por meio dos seis centros de referência de assistência social, as pessoas solicitam agasalhos ou participam de atividades no CRAS quando recebem um bônus para trocar pelas peças no brechó da prefeitura. Poder, como se fosse uma loja, vir aqui e escolher a sua roupa, né? A roupa é bem mais valorizada dessa maneira de distribuição do que se eu montar um kit e entregar para a família, né? Então, ela vem aqui e pode, ela mesmo, na sua vontade, no seu desejo, escolher as roupas que mais lhe agradem. Além das roupas, o pessoal da fábrica da cidadania tinha vontade de entregar os sapatos em melhores condições. Aqui, eles já estão disponíveis. Mas, antes de chegarem ao brechó, novinhos, prontinhos para uso, os calçados passam pelas mãos habilidosas do pessoal da Sabateiros do Bem, uma oficina aqui na Fevale, Universidade de Novo Hamburgo. Aqui, eles aprendem como deixar eles, assim, ó, novinhos, reaproveitando doações. A gente aproveitou uma demanda que tinha tanto de pessoas da comunidade em aprender essa atividade, como de órgãos de ação social em ter quem reformasse esses calçados para devolvê-los em boas condições para pessoas carentes, né? Tanto os acadêmicos quanto a comunidade podem participar do projeto, que existe há seis anos e, sem custo, ensina o passo a passo na produção de calçados. Além de ajudar na recuperação de sapatos, quem participa aprende as técnicas e se qualifica para o mercado de trabalho. Aqui eu vou desenvolver e aprender a mexer nas máquinas também, né? Enfim, tudo isso. Eu acho que vai somar bastante, né, para a minha carreira, assim. A gente não tem muitas vezes, até pela idade, não tem mais colocação, né? Aí eu estou tentando voltar, né? E é ótimo, assim, porque eu estou ajudando, né? Uma coisa que vai ser doada depois, né, para as pessoas que... Eu acho ótimo estar aqui. Tem muita gente que saiu daqui e está exercendo a função, né? A profissão de sapateiro que aprendeu aqui, né? Como é para o senhor ensinar e ver o pessoal depois se qualificando conseguindo uma vaca? Divertido e bom. Muito bom. E segue o frio e segue também a vacinação contra a gripe e a campanha do agasalho. E a UERGS está com inscrições abertas para cursos de especialização na capital e no interior do estado. Veja em mais um resumo de notícias. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul recebe até a próxima sexta-feira inscrições para cursos de especialização que serão abertos no segundo semestre na capital e no interior do estado. Entre os seis cursos oferecidos pela UERGS estão o de desenvolvimento territorial e agroecologia, gestão pública e agricultura familiar e desenvolvimento sustentável. Mais informações no site da Universidade. A vacinação contra a gripe segue liberada para toda a população na capital. As unidades de saúde que possuem salas de vacinas seguirão fazendo a imunização até o fim dos estoques. Doses para gestantes e crianças com esquema de aplicação de mais uma etapa da vacina ficarão reservadas. Até agora, já foram vacinadas contra a gripe mais de 606.800 pessoas. Quem quiser fazer doações para a campanha do agasalho de Porto Alegre já pode encontrar todas as informações sobre locais de coleta na internet. Além do site da Prefeitura, o aplicativo hashtag Eu Faço Pou a campanha do agasalho está disponível para Android. Lá também é possível se cadastrar como novo parceiro para ponto de coleta. A campanha segue até o final de agosto. Uma parceria entre Poder Público e empresários de Erechim vai reforçar a segurança no município. O novo sistema de vídeo monitoramento começou a operar hoje e foi implementado em apenas sete meses. O projeto de vídeo monitoramento das principais ruas e avenidas de Erechim batizado de Sentinela começou a operar oficialmente na manhã desta quarta-feira. É um recurso que está à disposição dos órgãos de segurança na verdade da comunidade para potencializar, otimizar as nossas ações não só da Brigada Militar como também da Polícia Civil na parte da investigação. Eu vejo que foi um grande passo. E agora, claro, esse projeto precisa ser mantido ser expandido. 24 horas, 7 dias na semana. Será esta sala que foi organizada aqui na sede do 13º Batalhão o coração do projeto Sentinela. Daqui, a cerca de 30 câmeras instaladas em 10 pontos da cidade irão enviar imagens para que esses policiais militares possam acompanhar tudo o que acontece em tempo real. As imagens também serão compartilhadas com a central do 190, telefone de emergência da Brigada Militar e também com uma estação da Polícia Civil. A estação de espelhamento para a Polícia Civil vai ficar localizada na DPPA. Já tem uma sala montada, os equipamentos já estão lá à disposição. Então, a importância é que a Polícia Civil vai poder acompanhar 24 horas. Todas as imagens que forem repassadas aqui para o centro de vídeo monitoramento da Brigada Militar vão ser espelhadas lá na Polícia Civil. O programa que é canadense foi disponibilizado pela empresa catarinense Connect Line e pela Intelbras é capaz de identificar suspeitos apenas pela cor das roupas. De acordo com os idealizadores do projeto, o objetivo é chegar a 200 pontos monitorados nos próximos anos em Erechim, proporcionando assim uma maior segurança a toda a comunidade. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta quinta-feira e o encontro que discutiu na capital os avanços na área do direito do consumidor. Você costuma comprar produtos de sites estrangeiros? Ou se viaja para fora do país, fica com receio de comprar e não poder reclamar? Pois uma conferência aqui na capital reuniu especialistas para discutir os direitos do consumidor no mundo. Representantes de mais de 30 países participaram do encontro que começou no domingo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um dos principais debates do encontro foram as leis envolvendo a compra eletrônica. Segundo a diretora executiva do Procon de Porto Alegre, a compra pela internet é responsável pela maioria dos problemas envolvendo o consumidor, principalmente em função das brechas permitidas pela legislação. A ideia é amadurecer o assunto para propor alternativas de cooperação entre os diversos países. Temos um grande problema que na verdade não é um problema, é uma solução para a sociedade de consumo atual que é o comércio eletrônico. Então, discutir de que forma a gente vai tutelar e ajudar aquele consumidor que, por exemplo, compra de um site estrangeiro, decidir qual a lei que é aplicável ou não, a gente percebe é que todos os países têm alguma agência reguladora ou alguma autoridade administrativa como o Procon e que esses órgãos precisam cooperar para auxiliar esses consumidores que saem das suas barreiras, que saem dos seus países. Então, a ideia é que a gente tenha alguma solução específica tanto para esse consumidor turista quanto para esse consumidor que consome pela internet também. Para esse especialista e representante da Federação Internacional de Organizações de Consumidores, o início de uma possível solução para o comércio eletrônico, pelo menos na América Latina, pode residir num acordo entre os países integrantes do Mercosul. Os governos do Mercosul têm alguns mecanismos desenvolvidos para o consumidor turista que está visitando um dos países do Mercosul para conseguir que se eles têm um problema num país e voltam para o seu país de origem, então as autoridades de defesa do consumidor entram em contato e o consumidor no seu país de origem pode conseguir uma reparação do dano ou solucionar o problema que ele teve. Atualmente na capital, consumidores podem fazer suas reclamações pelo site do Procon Municipal ou na sede na Rua dos Andradas, 686. O atendimento é realizado das nove da manhã às cinco horas da tarde. Só neste primeiro semestre, o órgão já realizou mais de 12.300 atendimentos. E agora é hora da previsão do tempo nessa semana que está sendo gelada com recordes de temperaturas baixas sendo quebrados no estado. Entre as informações mais marcantes do dia está do atraso de cinco voos hoje no aeroporto Salgado Filho por acúmulo de gelo nas asas. A mínima registrada ali na região do aeroporto foi de 2 graus essa manhã. E para amanhã a promessa é de frio ainda. Como nós podemos ver no nosso mapa, a previsão de geada na maior parte do estado só escapam mesmo a região sul e a região metropolitana. Durante o dia, durante o dia, à medida com que a tarde for chegando, o sol brilha em todas as regiões mas ainda não será o suficiente para elevar as temperaturas, não. A massa de ar polar ainda mantém os termômetros com as temperaturas bem baixas. Vamos conferir então algumas mínimas e máximas para esta quinta-feira. Em Bagé, o dia começa com 3 graus e com a chegada do sol pode chegar aos 16 que é a mesma máxima prevista para a vacaria onde o dia pode começar registrando 0 grau pela manhã. E aqui na capital, mínima de 6 e nas horas mais quentes do dia pode chegar aos 19. E como a gente viu lá no primeiro bloco, apesar das baixas temperaturas, tem muita gente que não abre mão de praticar exercício. E se você gostaria de ter a mesma motivação, pode se inspirar no exemplo de um grupo de pessoas que não deixa de correr mesmo durante o inverno. É o que está mostrando hoje a repórter Dalva Bavaresco que volta a falar com a gente lá do Centro Estadual de Treinamento Esportivo. Conta pra gente, Dalva, qual é o segredo da disposição dessa turma? Pois é, Fernanda, é o que eu estou tentando descobrir por aqui com esse grupo de atletas que fizeram a gentileza de parar para conversar um pouquinho pra gente. Estavam aqui correndo no set junto com muita gente que apesar dessa da hora, né, que já está um pouquinho tarde, continua ainda fazendo o seu exercício. Eu começo aqui pelo Anderson. Anderson, segredo da disposição mesmo com o frio, qual é? É, se agasalhar convenientemente, né, também não pode colocar roupa demais que se você começa a transpirar muito atrapalha, depois você pode até ficar doente, né. E o que te motiva? Motiva manter uma condição física razoável, né. Com certeza, se eu não corresse eu já teria passado os 100 quilos que eu gosto bastante de comer, né. Paulo, pra você competição também é um elemento importante nessa equação aí. É, fundamental. Mas é, sempre em busca de objetivos, melhorar marca, aumentar o volume de distâncias, sempre em busca de um objetivo maior. Paulo, que já participou aí de maratonas, já chegou aos 21 quilômetros, né. É, fiz duas meias maratonas o ano passado. Desafio também é a palavra-chave, Jorge. Boa noite. Boa noite. É, desafio pra mim é sempre superar os meus limites, né. Eu fiz uma ultramaratona o ano passado e agora eu quero ir pra uma maior ainda. Então, o que me motiva é isso. E no inverno não desanima, não? Não, não. Se não treinar não consegue chegar lá. Agora eu tô aqui com o professor Remyão. O movimento diminui um pouquinho no inverno? Diminui, diminui um pouco, sim. Mas exercício é sempre fundamental na vida das pessoas, né. Independente de temperatura. A gente conversava que as pessoas ficam com um pouco de preguiça às vezes de vir fazer atividade física, mas ao mesmo tempo o inverno oferece vários benefícios. Quais são? É, um dos benefícios de fazer exercício com o frio é um gasto calórico maior, né. E como o Anderson bem colocou menos não há necessidade de exagerar na roupa, né. Até porque tu vai transpirar. E exercício no frio ele é mais benéfico, né. Sabendo respeitar as fases do exercício, né. Ou seja, aquecer bem, né. Até chegar num treino propriamente dito. E as pessoas tem que ter metas independente de ser atleta ou não tem que ter metas. Emagrecer, condicionar, dar uma volta na quadra daqui a pouco duas daqui a pouco três e essa é a ideia da coisa, né. Tá certo. Obrigada. Essa equipe tá cheia de metas de disposição tá cuidando da saúde fica aí o convite pra vocês também. A gente pode começar agora a Operação Verão pra não deixar chegar muito perto, né Fernanda. Boa noite e voltamos com você. É verdade. Obrigada, Dalva. E agora vamos falar sobre tecnologia. De longe eles parecem helicópteros em miniatura como brinquedos movidos por controle remoto. Mas acreditem os drones são bem mais do que isso. Eles vêm sendo usados em guerras, no jornalismo e na publicidade cada vez ficam mais populares. É o que você confere na reportagem da TV Cachoeira. Quem nunca viu um equipamento desse de perto talvez pense que é uma aeronave do futuro. Sabe aqueles que você vê nos filmes de ficção? Ou ainda um objeto voador não identificado. Mas calma, esse pequeno equipamento não tripulado é muito utilizado por fotógrafos e cinegrafistas. O drone vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil de forma profissional ou por hobby mesmo, como no caso do Leonardo San Martín. Divertimento mesmo. Inclusive, eu comprei um drone sem câmera só para brincar dentro de casa mesmo. Fui pegando gosto pela coisa, acabei pedindo para o meu pai um drone mais profissional e acabei me apaixonando pelo que hoje é para mim um hobby. O drone é uma das tecnologias que mais tem ganhado atenção nos últimos anos. Equipados para resistir a trabalhos pesados e ambientes hostis, esses equipamentos podem ter diversas utilidades. Os drones são muito usados por fotógrafos e cinegrafistas com o objetivo de realizar tarefas arriscadas ao ser humano ou mesmo para trabalhos que ninguém quer realizar. Todo mundo está acostumado em ver essas imagens lá de cima, mas existe todo um trabalho que é feito por trás de vocês que operam esse tipo de equipamento. Queria que você mostrasse para a gente aqui agora como é que se opera isso aí. O que que, além do equipamento do drone, o que que você precisa para operar um equipamento desse? Assim, hoje em dia, segundo a legislação, só precisa da autorização da Anatel, precisa homologar o teu drone na Anatel. Tirando isso, um drone, porque é por peso, nesse meu no caso não precisa de carteira, não precisa de nada, entendeu? Só precisa, claro, ter uma dedicação, entendeu? E aprender o funcionamento, tem que saber cuidar da vontade da bateria, temperatura da bateria, tem que saber voltar, tipo assim, configurar ele para quando ele perder o sinal, ele voltar sozinho, tem que largar ele numa altura, sabe, que não vá pegar em nenhum poste, nenhuma antena, nem nada. E pela tela do computador você consegue controlar a altura e também a... Com certeza, pela tela do celular ele indica tudo, a distância, a altura que ele está, quanto que ele precisa de bateria para voltar, ele faz todo um cálculo, entendeu? Termina, tipo assim, ele tem 25% de bateria e aí esses 25% que ele precisa para voltar, ele vai aparecer um quadradinho para mim na tela pedindo para voltar. Mas além de ser uma ferramenta importantíssima no dia a dia usada para a segurança e captação de notícias e outras informações, os drones também estão sendo utilizados para tirar as tão famosas selfies. Imagine uma foto sua tirada do alto, seria incrível, não é mesmo? Será que essa imagem futuramente será chamada de drone? Quanto custa um equipamento como esse hoje? Esse custa hoje em dia acho que uns 4.500 reais que você consegue comprar um desse, né? E aí tem mais a bateria, que não dá para ter uma bateria só. Já é um equipamento profissional. É um profissional. Tem, obviamente, tem equipamentos superiores, né? Mas esse já é um equipamento profissional. E você fica agora com o Debate TVE. Nós voltamos amanhã às 7h15. Uma ótima noite para você e até lá. Tchau. 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 Tchau.